A minha mãe Vinha pra São Paulo algumas vezes Veio pra São Paulo algumas vezes E ela começou a perceber algumas coisas em mim E ela virou pra mim e falou assim Depois de um tempo que ela Viu aqui pra passear E todas as vezes quando ela vinha Eu tirava toda aquela roupa de drag Eu não queria foto com ela Então quando eu colocava a roupa de drag Ficava toda feminina, toda maravilhosa Eu queria várias fotos com ela Então ela falou, peraí, tem algum distúrbio aí de imagem Foi ela que Ela não tá se identificando Ali eu senti que a minha mãe percebeu Ela volta pra Recife Assiste um documentário de crianças transgêneros E me liga depois de um tempo Nesse tempo eu estava depressiva Eu tava muito mal na minha casa Eu tava triste porque eu não me identificava mais Naquela situação mesmo Porque não é essa situação que eu quero A minha casa não tem mais a alegria Que eu sempre tive Ali tudo era muito Pra mim nada tava valendo a pena mais E aí Ela volta Ela me liga E pergunta Filha, eu assisti um documentário sobre crianças transgêneros Eu queria saber Se... Eu queria te pedir perdão Pelo que... Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu sempre te tratei como gay Eu nunca te tratei Como uma mulher trans E você é uma mulher Eu quero te pedir perdão por causa disso Aí eu falei pra ela Mãezinha, eu fiquei sem reação na hora, né? Eu fiquei sem reação Mas ao mesmo tempo eu senti o alívio Porque você... É isso, assim Você mais uma vez foge da estatística Aí eu falei É, mãezinha Ela falou, eu sempre te tratei como gay Você é uma mulher Uma mulher trans Você tem vontade de fazer? Eu falei, tenho Aí ela falou, então eu vou te apoiar Vou te apoiar Vou te abraçar Qual que é o nome dela? Qual que é o nome dela? Cuidar de você, Cláudia Ai, Cláudia, te amo Vou te abraçar Vou cuidar de você E é isso O que é mais... O que mais é... Mãe Mãe, mãe Assim, mais lindo, assim Minha mãe é uma pessoa muito... Ela segura, ela é brava Sabe? Ela não é muito de... Ela fala quando ela tem que falar mesmo Não tá nem aí Ela é muito brava Mas... Ela também é um coração gigante, assim Mas... Aquele momento foi muito importante pra mim, sabe? Muito importante Porque minha mãe Ela teve um olhar Que muitas mães de transexuais não têm E muitas transexuais gostariam de ter Esse acolhimento Exato Entende? E não tiveram E aí, quando ela fala isso Eu começo a ficar enlouquecida com aquilo dentro da minha casa Vou no meu quarto... No guarda-roupa que eu tinha Eu começo a arrancar tudo do guarda-roupa Todas as minhas roupas masculinas Eu tiro tudo de lá Eu coloco tudo em cima da cama Mas eu vou jogando assim em cima da cama Quantos anos você tinha? Ah, eu acho que eu já tinha... O que? Dezenove? Acho que eu já tinha uns... Vinte... Você fez a transição muito tarde Eu já tinha uns vinte e seis Vinte e sete, eu acho E aí eu começo a tirar... Era uns vinte e sete, exatamente Aí eu começo a arrancar tudo Arrancar tudo Enlouquecida, assim Aí eu olho pro guarda-roupa Não tem nada Só algumas roupinhas femininas ali Que eu usava E eu olho e falava Que gente Eu tava me libertando, sabe? Eu tava me sentindo assim Liberta daquela situação E eu chorava de alegria Mas eu chorava Com o que eu passei E aí eu juntei todas aquelas roupas Fiz uma doação E ali surgiu a Lisa Gomes